Música Olá amigos do site GFX Total, sejam bem-vindos a mais um tutorial de 3D Max Hoje eu gostaria de mostrar para vocês um pouquinho sobre modelar os principais tipos de telhados Os principais tipos de telhas E este tutorial é destinado a galera que estuda sobre o ArcVis Ou visualização arquitetural ou o popular maquete eletrônica Para você que deseja fazer alguns tipos de telhados, mas fica indeciso Ou até mesmo ainda não sabe como fazer esse tipo Nós vamos fazer aqui os principais tipos de telhas Então para poder resumir este tutorial, eu já fiz aqui algumas armações Armações de madeira, armações de ferro, que nós vamos explicar direitinho daqui a pouco E nós vamos trabalhar 3 tipos principais de telhas A primeira telha é a telha conhecida como telha colonial Como vocês podem ver aí, é uma telha feita de barro Que foi criada na época da colonização, por isso esse nome colonial Inclusive, historicamente, se sabe que essas telhas eram criadas nas coxas dos escravos Então por isso que ela tem esse formato cônico Essa ideia que foi passada Não aprofundando muito nesse assunto, vamos para a próxima telha Nós temos aqui que é a telha de amianto Que é essa telha que foi muito utilizada durante muitos anos Porém agora ela está sendo deixada um pouco de lado Porque tem-se um assunto aí que essa telha causa câncer Então muito cuidado pessoal que usa esse tipo de telha ainda aí nas residências Com essa telha de amianto, como ela é muito comum, por exemplo, para fazer garagem Nós vamos utilizar esse modelo também Na próxima telha, nós temos a telha muito conhecida também popularmente como telha metalizada Telha de galvanizado Então nós vamos fazer esses três tipos principais de telhas E vamos entender aqui esse processo, como é feita a telha Como é feito o encaixe de cada telha E vamos entender como aplicar diretamente a nossa estrutura Como vocês podem ver aqui, as estruturas são estruturas básicas Então eu vou abrir para vocês aqui a imagem Vocês vão notar que a primeira estrutura que eu tenho É uma estrutura feita aqui com gradil Que é utilizada nos telhados coloniais para poder segurar todas as telhas A segunda estrutura é uma estrutura comum Uma estrutura de madeira que é utilizada para segurar esses telhados comuns também Que são telhados de amianto E a terceira estrutura é uma estrutura originalmente de ferro É uma estrutura metalizada Mas você pode criar também a estrutura de madeira Cada estrutura vai comportar um tipo de telhado Essa primeira será o telhado colonial A segunda será o telhado mais comum encontrado nas residências mais antigas E o terceiro será o telhado metalizado Ok? Então para a gente já começar, eu vou começar por esse primeiro Nessa ordem aqui mesmo, vamos começar pelo telhado colonial Então abrimos a nossa imagem E o telhado colonial nós vemos aqui que é uma peça Que lembra muito um primitivo quadrado Então nós podemos começar justamente por esse primitivo Vamos aqui ao lado Vou criar um pequeno box Um box simples dentro do 3D Max E aqui nós temos a nossa estrutura base Vamos olhar mais uma vez o nosso telhado E vocês percebam que esse telhado tem aqui Na verdade esses dois telhados aqui da imagem são diferentes Porém, eles tem a mesma funcionalidade Eles possuem aqui um pequeno estreitamento Um formato cônico Que permite o encaixe dessas telhas Então nós vamos fazer esse mesmo formato aqui Voltamos no nosso 3D Vou converter esse objeto no Edit Poly Vamos deletar toda essa parte inferior Lembrando aí já o desenho da telha Vamos chanfrar as quinas Vamos começar chanfrando essa quina aqui Vamos deixar um chanfer somente Para poder arredondar esse canto Temos aí um suave arredondamento a esse canto Para poder fazer aí a nossa telha Ok Mais uma vez voltamos a nossa referência E na nossa referência eu percebo que as telhas Elas possuem alguns detalhes aqui Esses detalhes eles não são usuais Porque esses detalhes eles vão ficar ocultos Caso você vá fazer o seu modelo 3D Mas caso você queira fazer o modelo detalhista Eu vou mostrar aqui também Então voltamos ao nosso modelo Mais uma vez Vamos aplicar um modificador a esse modelo Então vamos lá no Modify List Procurar o modificador Shell Modificador Shell Como nós já sabemos Ele adiciona uma segunda estrutura Tanto para dentro Quanto para fora do nosso modelo Que é o Inner ou Alter Amount Então vamos utilizar aqui neste momento o Alter Mais uma vez convertemos esse objeto no Edit Poly Converti mais uma vez aí o nosso formato Voltamos na nossa referência Eu vou fazer essa pequena concavidade Que é essa quina no nosso modelo Então voltamos no 3D Vamos conectar essa parte Através de um Connect Aqui no Connect eu tenho que fazer na parte de baixo Certo? Como nós vemos aqui na imagem Então vamos chanfrar esse Connect Aplicamos aí um pequeno chanfer E agora vou dar aqui mais um Ring Connect E vamos conectar aqui com dois segmentos Por que dois segmentos? Como vocês podem perceber aqui Temos duas divisas Voltamos para o 3D E aplicamos finalmente um Extrude Então damos aqui um pequeno Extrude E com a ferramenta de escala Eu vou melhorar aqui esse aspecto Então vamos deixar aqui um pouquinho melhor Certo? E temos aí a nossa base inicial da telha Mas ainda não está parecida com o nosso formato Então voltamos aqui Eu percebo que aqui também tem um recorte Então vamos lá no nosso objeto Mais uma vez Fazemos aqui esse recorte Então para isso Vou utilizar aqui dois segmentos Através do Connect Vamos deixar essa conexão aqui bem no fundo Agora vamos dar um Ring Nas duas laterais Então damos aqui um Ring Connect Esse Connect vai continuar Sendo duplo Damos aqui um OK E agora eu vou deletar Esses dois Box aqui do lado Para poder visualizar esse objeto Eu vou clicar no botão F Que é a minha vista Na verdade lateral aqui da telha Botão Front E vamos deletar esses dois quadrados Vejam que na nossa telha Nós já temos aqui o formato Agora basta Conectar aqui Essas divisas Como que isso vai ser feito? Vou tirar aqui a seleção das extremidades E vamos dar um Bride Então o Bride Ele vai unir aí as duas bordas Mais uma vez Seleciono toda a borda Tiro a seleção E Bride Vejam que a telha Está praticamente pronta Nós temos aqui alguns detalhes ainda Para poder concluir O detalhe final Será o encaixe da telha Que ela encaixa bem nessa entrada Então aqui eu tenho que fazer Primeiramente um Ring Um Connect Connect agora o valor 1 E vou deixar ele bem próximo Aqui do final E finalmente vamos fazer aqui Uma extrusão Então vamos selecionar Essa parte superior Criamos aqui uma pequena extrusão Pode ser como local normal Essa opção do meio aqui E aqui temos o nosso telhado Já pronto Com o encaixe todo Agora vamos fazer O encaixe que entra Nesta parte aqui do telhado Então nós voltamos aqui Nesta parte superior Selecionamos aqui Alguns polígonos E damos um Extrude Para poder fazer Esse Extrude aqui Eu vou dar aqui Primeiramente um Inset Vamos inserir aqui A malha primeiro E agora sim Adicionamos um Extrude Vejam que o nosso modelo Ele já tem a aparência Exata aqui Da nossa telha Porém Ele ainda não tem Esse formato cônico Para poder dar o encaixe Perfeito Para a gente poder adicionar Esse formato cônico Eu posso utilizar O modificador FFD 2x2 Então Que é o Free Deform 2x2x2 Vou selecionar Os Control Points E fechamos aqui Esse telhado Então vamos fechar aqui primeiro E agora os dois pontinhos de cima Vamos fechar Vejam que o telhado Ele já tem o encaixe aí Bem próximo Para eu poder ver isso acontecendo Eu vou arrastar aqui Um novo objeto E vou deixar como Instância Então eu vou marcar aqui Como Instância Por que eu marquei como Instância? Justamente Para poder trabalhar Os dois objetos aqui E ver como vai acontecer A conexão Então eu vou selecionar Os dois pontinhos De controle aqui Desse novo modificador E vou subir Vejam que os dois telhados Eles adicionam aí A transformação Ao mesmo tempo E aqui nós temos O encaixe perfeito Do telhado Vejam aí Que ele encaixou Dentro Dessa parte aqui Que dá o encaixe Do próprio telhado E assim nós temos Já a composição Com esse telhado pronto Eu posso converter ele No Edit Poly Então vamos converter aqui Como editável Para poder finalizar Essa edição Caso você queira Você pode aplicar No Turbo Smooth Mas isso pode danificar Um pouquinho O seu modelo Então você terá Que voltar aí Fazer algumas correções Percebam aqui Por exemplo Para fazer essas correções Não é muito difícil Basta dar algumas conexões Aqui bem próximo A extremidade Então aqui por exemplo Eu vou colocar Nessa extremidade Aqui eu vou fazer O mesmo efeito Vou colocar aqui Próximo a extremidade Aqui o mesmo efeito Porém com duas conexões Vamos testar O Turbo Smooth agora Vejam que melhorou Já o aspecto Aqui dessa telha A posição inicial E agora vamos fazer Aqui uma conexão Embaixo Então damos um ring Nessa parte inferior Vamos dar um ring Aqui Selecionei Uma edge errada Então vamos selecionar De novo Agora sim Damos um ring Connect Com duas conexões E vemos o resultado Percebam que a telha Ela apareceu Temos aí a nossa telha Colonial Já pronta A segunda telha Também não menos difícil É a telha A telha De amianto Então essa telha De amianto Ela também é bem simples De fazer O raciocínio Para essa telha É manter Essa ondulação Mas como que eu faço Para manter Essa ondulação Eu vou utilizar Um formato De gabarito Para poder utilizar Esse formato de gabarito Eu já sei que essa telha Seria aproximadamente Um terço De um cilindro Como que eu vou Mostrar isso Um terço De um cilindro Vamos criar aqui Primeiro um objeto Um cilindro Criamos aqui O nosso primeiro cilindro A esse cilindro Eu vou simplesmente Conectar aqui Então vamos dar aqui Um connect Vou conectar Esse pontinho A esse pontinho Damos aqui Uma conexão O mesmo vai acontecer Na parte inferior Então vamos Criar aqui Essa Essa pequena ondulação Eu posso reduzir Esses pontinhos Aqui mais Aqui por exemplo Vou reduzir um pouco mais Vamos fazer Uma conexão Aqui mais abaixo Vejam aí Que agora temos A conexão Puxamos Essa borda Pressionando o botão Shift E deletamos O restante aqui Que seria O nosso telhado Certo? Agora eu tenho que fazer Esse encaixe Em formato de S Como que isso vai acontecer Primeiro Eu tenho que criar Uma cópia Ok? Criamos uma cópia Do nosso modelo A essa cópia Eu vou girar 90 graus Então vamos habilitar O snap toggle Giramos aqui Aliás 180 graus Para dar um giro Vamos dar um Ctrl Z Aqui Vamos girar 180 E agora eu tenho Que unir Perfeitamente Só que unir Esses dois objetos É uma tarefa Um pouco complexa Porque para poder Unir aqui Um ponto exato É meio difícil Então nós vamos Habilitar a nossa Ferramenta snap toggle Clicando com o botão Direito do mouse Habilitando a opção Vertex Tá? E agora o botão S Que é o atalho Então vamos habilitar Esse botão aqui Quando eu passar o mouse Aqui sobre os meus pontinhos Ele vai selecionar Meu pontinho amarelo Eu vou passar sobre Esse pontinho aqui E vou ligar Ao outro pontinho Então vejam que Ainda não aconteceu Mais uma vez Vamos selecionar Aqui esse ponto E eu vou arrastar Até o outro telhado Pronto Temos a conexão Mas ainda tem algo Importante a se fazer Vamos conectar Os dois objetos E selecionar os polígonos Notem que um polígono Ficou escuro E o outro ficou claro Significa que a malha Está invertida A pele Digamos assim Desse objeto Seria essa malha Mais clara Então selecionamos Somente um elemento E damos um flip E assim nós temos As duas malhas Agora na mesma posição Certinho Por último E não menos importante Vamos unir Os dois objetos Porque eles ainda Estão separados Como vocês podem ver Aí Ainda estão Separados Em relação Ao objeto Ao corpo Então vamos Selecionar aqui Os dois pontinhos De vertex Da união Vejam que aqui Selecionamos Quatro vertex E vamos dar aqui Um velos Vai se transformar Em dois vertex Agora temos Um único objeto Um único elemento Aqui Unificado Agora eu tenho Que estender Esse telhado Algumas vezes Vamos dizer Que esse telhado Vai ter Seis Seis segmentos Seis ondulações Então para isso Eu vou fazer O mesmo resultado Que eu fiz antes Vamos habilitar Aqui o nosso Snap toggle Vamos clicar Aqui sobre O pontinho De vertex E vamos arrastar Esse objeto Como cópia Então pressionando O botão shift Copiamos Travamos E escolhemos A quantidade De cópias Então vou colocar Aqui seis cópias Inicialmente E agora vamos Juntar essas cópias Selecionar Os pontinhos De vertex Veja que aqui Nós temos 182 pontinhos De vertex Selecionados E vamos dar Um weld Isso vai reduzir Os nossos Pontinhos Porque houve A união Aqui do nosso telhado Uma vez que Esse telhado Está pronto Agora é só Redimensionar Então primeiro Eu vou girar Ele aqui 90 graus Agora vamos Esticar ele um pouco Centralizar o ponto Pivô aqui Para ficar mais fácil Agora sim Temos o nosso telhado Nossa telha De amianto Eu vou posicionar Aqui ao lado Para a gente poder Utilizar daqui a pouquinho Na nossa estrutura Certo? Na última telha É o mesmo raciocínio Que nós utilizamos Aqui Só recordando Que a nossa telha Ela ainda possui Somente uma malha Uma estrutura Então nós podemos Adicionar aqui Um modificador shell Para poder duplicar Essa estrutura Então duplicamos aqui A malha Da nossa telha Certo? Conforme vocês podem ver Eu vou deixar um valor Aqui bem embaixo Somente para poder Utilizar dos dois lados A telha Ainda está um pouco Quadriculada Então se eu converter Esse objeto No edit poly Eu vou perceber Que ela está um pouco Com a malha Um pouco quadriculada Então eu vou selecionar Esse objeto por inteiro E vamos dar aqui Um auto smooth Então aqui no nosso Polygon Smooth in groups Vamos dar aqui Auto smooth E agora ao visualizar Novamente Eu percebo Que ela está lisa Vocês vão ver Pelo reflexo Que ela já não tem Mais aquela malha Rígida A última telha Vamos fazer O mesmo processo Com uma diferença Bem baixa Então vamos voltar Aqui na nossa referência Vejam que a telha Aqui ela tem O mesmo resultado Que nós vimos anteriormente E eu posso fazer Ela a partir de um plane Então vamos lá Na nossa opção plane Vou criar aqui O nosso primeiro plane Na cena Convertemos esse plane Em edit poly E agora vamos começar A fazer essa telha manualmente Primeiro eu dou aqui Um connect Com valor 2 Vou dar uma conexão Aqui nas extremidades Também Com valor 1 Então vamos colocar Aqui o valor Aliás pode manter O valor 2 mesmo Deixar bem próximo Aqui da extremidade Agora vamos selecionar Aqui os pontinhos Então vou selecionar Aqui os polígonos Vamos subir Em relação ao Ao nosso 3D aqui Vejam que ao selecionar Os polígonos Não fez o formato Exato que eu quero Então vou selecionar Aqui as minhas Edias Então vamos selecionar Aqui as edias Primeiro E vamos subir Mais uma vez Agora sim Temos o formato Aparente aí Só que eu não quero Subir totalmente Vou deixar essa edia Aqui mais ou menos Nessa altura Tiro a seleção Das extremidades E subo Aqui o restante Então vejam que O formato aí Do telhado Ele já apareceu Uma vez que ele apareceu Eu vou acessar O meu smoothing group Novamente Porém agora Ao invés de clicar Em auto smoothing Vou dar um clear all Para poder limpar Aqui essa suavidade E o nosso telhado Vai ficar bem quadrado Como vocês podem ver Uma vez que eu fiz isso Vamos puxar aqui Uma lateral Nessa telha Com o botão shift Puxamos aqui Uma nova edge E vamos fazer Finalmente As uniões Então para isso Habilitamos O nosso snap toggle Selecionamos O pontinho De vertex Aqui Qualquer uma Dessas quinas Vou selecionar Essa aqui Pressionei o botão shift E crio A minha cópia Essa cópia Vai ter uma sequência De aproximadamente Seis também São seis telhas Ao total Posso desabilitar O meu snap toggle E dar um itet Para poder juntar Todas as telhas E finalmente Soldar aí Todos os pontinhos De vertex Então com a ferramenta Veld Vamos fazer isso Nossas telhas Estão prontas Vamos centralizar Também o ponto pivô Dessa telha Para poder Concluir Aqui esse assunto Vejam aí Que temos já As três telhas A última etapa Agora É só montar Essas telhas Na nossa estrutura Então como Que isso vai acontecer Vamos começar Com a telha De amianto Essa telha Primeiramente Vamos posicionar Aqui sobre a estrutura Vou posicionar Mais ou menos Aqui Vamos isolar Esses dois objetos Também Para poder facilitar Eu vou reduzir O tamanho Dessa telha Para que ela Caiba justamente Aqui nessa base Nesse rufo Que foi criado Para ela Vamos deixar Aqui mais ou menos Esse tamanho Ok Na vista front Que é a vista lateral Aqui neste caso Vamos posicionar Essa telha Aqui em relação Ao nosso telhado Vejam que Foi posicionada Aí Posso desabilitar O meu snap angle Para poder trabalhar O ângulo aqui Livre E agora Temos que criar Uma cópia lateral A essa telha Então vamos ver Aqui como que vai acontecer Vou criar aqui Uma nova cópia Dessa telha Só que essa telha Eu vou girar ela 180 graus Eu quero virar Para baixo Então vamos marcar Mais uma vez O nosso snap toggle E marcar a opção Local Para poder girar ela Em relação ao seu eixo Então girei aqui 180 graus A última coisa a fazer Agora é posicionar Mais uma vez Vou marcar como local Para poder manter A direção original Da telha E vamos ligar Essa telha aqui Então vejam que Posicionei a telha Ela vai calçar Aqui perfeitamente Aqui nesse rufo E Mesmo exemplo Ela vai calçar Aqui dentro Da outra telha Da telha anterior Então vamos deixar Aqui o calçamento Dela acontecendo Será essa última telha Que ela vai Tombar no projeto real Mas nesse caso Aqui vamos deixar Ela reta Para poder fazer A ligação E agora Como vocês podem ver A nossa telha Está praticamente pronta Temos que consertar Essa parte aqui também Subir um pouco Vou desmarcar Aqui o view Vamos subir Ok O posicionamento Aqui Aparentemente Está bom Uma vez que eu conferir E o posicionamento Está bom Eu já posso criar Minhas cópias Então vamos criar Uma cópia aqui Na lateral Mantendo a opção De instância Se eu quiser alterar Essas telhas Todas ao mesmo tempo Posteriormente Não será o caso Aqui inicial Então vamos deixar Aqui como cópia Vou criar uma quantidade X de cópias Vamos colocar aqui 15 cópias Não vou precisar Utilizar as 15 cópias Posso voltar aqui E deletar Certo? E agora vamos criar As cópias aqui Na direção Então para poder criar Essa direção Mesma forma Nós vamos utilizar Aqui a movimentação Local Vejam aí que Já selecionou O local O local Aqui o nosso eixo É o eixo X Então vamos pressionar O botão Shift E arrastar No eixo X Certo? E vamos parar Aqui exatamente No encaixe Parou no encaixe Tenho que criar Um número de cópias Eu teria que ter contado Esses rufos aqui Mas não há necessidade Vamos colocar Um número maior E basta deletar Se passar aí O número de telhas Então o que aconteceu aqui Deletamos o número de telhas Vejam que a direção Ela não está perfeita Com a telha Então selecionamos Mais uma vez O nosso objeto Como viu Na vista front E vamos posicioná-lo Agora perfeitamente Aqui sobre a estrutura Então posicionamos Aí as telhas Vejam aí que elas Foram reposicionadas Perfeitamente E temos o nosso telhado Aí a nossa estrutura Pronta Nas outras telhas Não vai ser diferente Nessa telha de amianto Por exemplo Vamos isolar Aqui os dois objetos Essa telha de amianto Ela enquadra Em uma área maior Então nós temos aí Uma certa economia De modelagem Então vamos posicionar Essa telha aqui No mesmo local Vamos girar Para que ela alcance Aí o mesmo grau Da estrutura Vou girar aqui Aproximadamente Até alcançar O grau da estrutura E agora vamos fazer Os encaixes Dessas telhas Para fazer os encaixes Se vocês já acompanharam A construção dessa Essas telhas Elas são feitas De baixo para cima Justamente para posicionar A telha Uma acima da outra Então vou fazer aqui O mesmo resultado Vamos colocar aqui De baixo para cima Aqui eu vou aumentar Um pouquinho O tamanho dessa telha Ok E agora vamos copiar Aqui uma nova telha Vamos copiar Um pouco para cima E essa telha Ela vai ficar Um pouquinho elevada Em relação A telha anterior Para poder dar Esse encaixe aqui Mesmo resultado Vamos puxar Aqui a telha Até que se dê O encaixe E vou criar aqui A quantidade De cópias necessárias Então sobrepomos Esse novo telhado Aí perfeitamente Agora vamos ao terceiro Que não é diferente Fazemos o mesmo resultado Então vamos reduzir Aqui o tamanho Da nossa telha Essas telhas de zinco Ou telhas metalizadas Elas geralmente Elas tem Um tamanho bem mais largo Como esse exemplo Que eu estou mostrando São telhas utilizadas Em galpões Oficinas E assim por diante Então elas Economizam de certa forma Mais espaço Eu vou deixá-la aqui maior E vou fazer o mesmo Resultado anterior Vamos isolar Os dois objetos Posicionamos a telha Giramos aí O grau necessário Vou girar aqui Até certo grau Vou escalar aqui Para poder acompanhar O tamanho Da estrutura E agora é só Copiar aqui Criar o número De cópias necessário Então vamos colocar aqui Três cópias Somente E com essas três cópias Nós temos aí Toda a estrutura Já tampada Vocês podem ver aí É um método dinâmico De criar Mas é bastante interessante Porque ele acompanha A estrutura real De um telhado Então quem por exemplo Quer projetar Quem quer estudar Uma estrutura Fazer algum Estudo prévio Para poder até mesmo Construir por conta própria Construir particularmente Você pode utilizar o 3D Como uma ferramenta De cálculo Para saber a área De quantos tijolos Você vai gastar Quantas telhas Qual será a quantidade De material E assim por diante Aproveitando o nosso tutorial Para quem é afim Quem gosta Dessa área Da computação gráfica Que é o ArchVis A visualização arquitetural Ou maquete eletrônica Nós temos vários cursos Disponíveis aqui No nosso site São cursos Que tem um preço Super em conta Muito bacana mesmo E são cursos Que usam Essa mesma metodologia Que nós utilizamos Aqui neste tutorial São tutoriais Bem detalhados São passo a passo Para que o aluno Possa aprender Com tranquilidade Que possa entender De fato Ao final da aula E não apenas Balançar a cabeça Fingindo que entendeu Aqui não A nossa proposta É ensinar Se você tem vontade De aprender De uma forma mais rápida Consulte o nosso site Veja lá Guias cursos Que você vai encontrar Muitos cursos bacanas Para você poder Agilizar o seu aprendizado Para você poder Dar uma alavancada Na sua carreira Deixo um enorme abraço A todos E aguardo vocês No próximo tutorial Aqui do site GFX Total Tchau 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 Tchau